Descobri É por aí, pode ver Que o sol renasce a cada amanhecer O amor se esconde sem dizer porquê Faz um encanto se quebrar, faz doer, faz chorar A gente tenta aceitar O frio dessa solidão É tão difícil superar E acalmar o coração E a cabeça dá um nó Mas não segura a emoção Ninguém nasceu pra ficar só Eu viajei na ilusão Reconheço o amor, tenho um preço Eu mereço e vou ter que pagar No amor eu vou ter que pagar Vou ter que pagar Eu me entrego ao amor e meu medo Não devo quando eu te encontrar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Descobri Que tudo pode não ser nada Que cada um tem sua estrada E um caminho a seguir É por aí, pode ver É por aí, pode ver Que o sol renasce a cada amanhecer O amor se esconde sem dizer porquê Faz um encanto se quebrar Faz doer, faz chorar A gente tenta aceitar O frio dessa solidão É tão difícil superar E acalmar o coração Leia a cabeça também E a cabeça dá um nó